A comissão de frente bem coreografada já apresenta a marca da Rádio Clube. A emissora que teve presente na maior parte da história de Guaxupé foi homenageada pela Escola de Samba Fênix. O Nabi faz parte da família de todos nós guaxupianos. Justo, muito justo e bonito. Dos 100 anos de Guaxupé comemorados em 2012, 64 deles foram vividos pela Rádio Clube. Por isso, a homenagem da Escola de Samba Fênix é mais do que justa. E o grande homenageado da noite, o radialista Nabi Zayate, desfilou ao lado da esposa. Emoção compartilhada com toda a família Zayate. Não sou acostumado a receber homenagens. Nós estamos acostumados a fazer homenagens dos outros. Mas isso para mim foi muito empolgante. Foi de uma satisfação enorme. Eu me sinto muito feliz, para te falar a verdade. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca passei nessa avenida desfilando num carnaval. E hoje foi uma emoção muito grande. A letra que eles fizeram, eu achei maravilhosa. Eu gostei muito na letra que falou, uma família iluminada. E eu sinto a minha família iluminada. E o samba-enredo da escola, além de contar a história da Rádio Clube, animou o grande público que assistia ao desfile. O samba foi composto através da dona Fátima, que seria a mãe do Cassiano, e feito a melodia pelo João Paulo, do Sambuai. Juntamente comigo, mais Jorge do Cavaco, Lucas, a gente foi o irmão do Samba-enredo, Thiago e o Leandro. Mestre Sala e porta-bandeira esbanjaram simpatia na avenida. Logo atrás, a famosa DKV da Rádio Clube, que foi usada no passado para transmitir suas ondas sonoras em alto-falantes pelas ruas de Guaxupé. Era usada antigamente pelo senhor Nabi Zayate para fazer as propagandas volantes da rádio, do comércio em geral na rua, tocando aqui com o disco do lado, tocando a propaganda na rua e falando ao vivo. A escola contou também com um carro alegórico com três destaques, que lembrou os 64 anos em que a Rádio Clube está no ar, registrando a história de Guaxupé. Parece que da Rádio Clube de Guaxupé para cá, é que teve a movimentação de carnaval. Guaxupé toda a vida foi pioneiro nessa região, toda a vida foi pioneiro, inclusive nos velhos carnavais de 30, 40, 50, eu já entrei de sola, né? A Fênix também levou as baianas para a avenida e contou ainda com uma ala especial chamada Amigos da Clube, que reuniu inclusive funcionários da emissora de rádio. É sensacional uma rádio idônea em Guaxupé com 64 anos de idade, ter uma homenagem tão bacana, tão brilhante quanto essa. Os meus 60 e poucos anos de transmissão de carnaval, eu nunca vi uma população como essa dentro da cidade. Um público maravilhoso cumprimentando a gente, isso foi muito gratificante. Uma família iluminada de orgulho e talentos que saíram deste chão servindo a comunidade com talento e unidade com a comunicação com a comunicação